Olha, Barreta, nós sabemos muito bem que a questão do sistema prisional no país inteiro não é fácil. A dor de cabeça para secretário, para governo federal, estadual, municipal, todos nós sabemos disso. Mas, depois que essa pessoa assumiu a Secretaria de Justiça, essa pessoa que nós vamos conversar agora, que é o secretário de Justiça, doutor Cristiano Barreto, aconteceu o seguinte, a gente percebeu que o sistema prisional melhorou bastante. Nós vamos saber detalhes do que foi que ele fez, qual foi a manobra para poder resolver isso a partir de agora. Doutor Cristiano, em primeiro lugar, deu a perceber que depois, no início da sua gestão para cá, foi descoberto túneis, foi descoberto também vários tipos de droga dentro do presídio, vários aparelhos celulares. O que foi que houve? Qual foi o trabalho que o senhor colocou para que isso fosse descoberto? Olha, um grande abraço. Veja, Jurandir, inicialmente a palavra é trabalho. Nós entramos na missão que foi designada pelo governador do Estado, de corpo e alma, mergulhamos de cabeça, procuramos fazer o que devia ser feito em relação à questão da valorização do servidor. Eu, quando entrei na secretaria, a primeira conversa que eu tive com o sindicato dos agentes, com os próprios servidores, que eu tive o prazer de receber a visita e de ser recebido por eles já na posse, foi no sentido de que, se eu não conseguisse trazer melhorias, tanto para a própria categoria como para o sistema prisional, a minha passagem pela secretaria de justiça não teria serventia nenhuma. Então, eles absorveram a mensagem, os servidores mostraram e têm demonstrado que eles têm a competência necessária para poder gerir o sistema. Afinal de contas, o sistema prisional é deles. Esse sistema é gerido pelos homens e mulheres de bem que compõem a secretaria de justiça. O cargo de secretário é um cargo passageiro, é um cargo político e que, a qualquer momento, pode ser modificado. Mas a casa deles permanece. Então, era importante mostrar para a sociedade o valor desses servidores e, efetivamente, é o que nós fizemos. Conseguimos trazer essa mensagem, eles abraçaram a causa. O resultado disso é que, dez meses de gestão, nós só tivemos um episódio de fuga, que foi no início de fevereiro, quando nós estávamos ainda implementando a nossa linha de trabalho, estávamos fazendo os ajustes administrativos necessários e, de lá para cá, sequer um episódio que viesse a macular o trabalho. Infelizmente, um fato inevitável, porque o que aconteceu na sexta-feira pode ser previsto, como nós já tínhamos nos preparado para isso, mas é inevitável. Houve a situação da manutenção dos familiares por parte dos internos do Santa Maria, mas que, felizmente, graças ao trabalho feito tanto pelos servidores da Sejuque quanto pelos organismos de segurança pública, nós conseguimos ter um desfecho sem nenhum problema maior. Prestando atenção até durante a semana passada, podemos dizer assim, até uma missa houve para os detentos lá no presídio de Areia Branca e se chamou a atenção da sociedade, não é à toa que a imprensa, principalmente o pessoal do WhatsApp, todo mundo parabenizando pelo trabalho que o senhor conseguiu realizar lá. Não, esse é um dos pontos, é uma das vertentes. Nós temos trabalhado a questão da segurança das unidades, garantindo a manutenção dos internos dentro das unidades, sem fugas, sem nenhuma consequência mais grave em termos de rebelião, como ocorreram em outras unidades da federação, mas, ao mesmo tempo, a gente vem preocupado com a questão da ressocialização, desenvolvendo atividades dentro da unidade prisional, há exemplo do aumento do número de trabalho dentro da unidade, há exemplo da questão educacional fantástica, a gente tem números impressionantes de supletivo, de cursos que são feitos dentro das unidades prisionais, tentando resgatar efetivamente a dignidade desses homens e mulheres que se encontram presos. O Estado precisa evoluir muito? Precisa, mas muito já foi feito. Em pouco tempo, nós conseguimos reduzir o déficit de vagas do sistema prisional com a inauguração de duas unidades, estância e área branca, gerando mais de 800 vagas, a conscientização e a implementação das tornozeleiras eletrônicas, que hoje tem cerca de 450 internos utilizando tornozeleira eletrônica, bem como com a implementação, a reativação das audiências de custódia, que isso gerou nada mais, nada menos do que a desinterdição de todas as unidades prisionais. Hoje o Estado de Sergipe não tem uma unidade prisional interditada por superlotação. Todas elas foram desinterditadas pelo poder judiciário, que entendeu que a vertente adotada no cumprimento das audiências judiciais, no desafogamento dos processos criminais, atendia ao reclame e ao anseio daquele poder. Agora, doutor, foi, como o senhor acabou de falar, foi inaugurado aquela parte nova de área branca. E tem aquela parte velha. O que é que vai ser feito ali? Então, ali é onde funcionava o sistema semiaberto. O Estado de Sergipe, ele hoje não tem sistema semiaberto. Isso vem gerando certas consequências. Desde a minha entrada, em janeiro, que nós estamos garimpando, junto ao governo federal, autorização para a utilização de um recurso que já está na nossa conta para a construção. Inicialmente, esse recurso, na ordem de R$ 32 milhões, era para a construção de um presídio de regime fechado. Mas o governador Jackson Barreto, adotando um compromisso que ele manteve com o Poder Judiciário, com a sociedade, no sentido de reativar o semiaberto, nos fez ir à Brasília. Estivemos juntos lá com os três ministros que passaram nesse período. Foram três ministros. Até nisso, a gente teve uma certa dificuldade. Para que pudesse reverter essa verba na construção do regime semiaberto. Então, finalmente, na última semana, o Estado de Sergipe teve o projeto de construção do semiaberto avaliado pelo Departamento Penitenciário Nacional. Estamos aguardando a autorização formal para que a gente possa dar início ao processo de construção desse presídio. Bom, quero agradecer, doutor Cristiano, parabenizar pelo trabalho e lembrar que o Laurence Azera está sempre à inteira disposição do senhor. Agradecer a vocês, agradecer a Bareta pela oportunidade e dizer à sociedade que estamos sempre à disposição para trabalhar e melhorar, não só o sistema prisional, mas como toda a segurança do Estado. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero. É com você, Bareta. E agora vou conversar com esse jovem da música popular brasileira, o Nick Matos, que está aqui nos visitando pela primeira vez. E o rapaz tem um vozeirão. Ele, que eu tenho certeza, será um sucesso. Um sucesso, não tenha dúvida. Vamos bater aquele papo agora com ele, né? Vamos lá. Nick. Bom dia. Bom dia, meu filho. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. O programa é tarde, certo? Diga aí, me fale sobre sua trajetória musical. Mas eu comecei a... Tem uns quatro, cinco anos, eu não sei com precisão a data, essas coisas... Eu sei. Acontece, a gente não promessa. Aconteceu, né? Acontece, acontece. Acontece, acontece. Na casa de um canta, na casa de outro... Quando vem um negócio sério, já está todo mundo tocando, tem que ganhar dinheiro, profissionalizar, tem um negócio todo. É isso mesmo. Isso mesmo. E hoje eu já estou fazendo cinco shows, quatro shows por semana, 28, 20, 20 a 28 por mês. Aconte, aniversários, casamentos, formaturas, barzinhos da cidade. Esse menino é o maior sucesso. Guarda esse nome aí. Obrigado. Nick Matos. O menino é bom. Se fosse ruim, não estaria nem aqui. Eu nem trago. Então o cara é bom, tem que ser bom. Também eu quero parabenizar o guitarrista dele aqui. Adriano Aragão. O Adriano Aragão, que é a irmã de Alina Aragão, que trabalha aqui com a gente. Grande repórter, grande profissional. Então, sempre ao lado tem que ter outro profissional. Eu que sou músico. E se o cara não for um bom profissional, não for um bom músico, não adianta. Se não tiver um bom músico do lado aí, meu irmão, não adianta. Então um depende do outro. A estrela desse rapaz brilha. Certo. E vocês vão ver esse trabalho agora, desse jovem, daí você pode contratar, senão vão se arrepender. Tenho certeza, assina embaixo. Vamos lá? Maestro, Nick, sucesso aí. Essa música aqui, muito obrigado, Barreto. Vamos lá. Vou começar com a pergunta boba. Será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa. Tá sobrando apelo, faltando entendimento. Me desculpe se eu não entendi. Tá demorando pra ficha cair. Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito, Foi chegando perto, Chegou perto demais, Três ou quatro dias Tava tudo tão perfeito, Com meus problemas Eu já nem me lembrava mais, Só queria você, Só pensava em você, Mas ainda tem coisas Pra me arrepender. Eu vou dizer, Me arrependi de não ter te abraçado outra vez, Não ter te beijado uma última vez, Não ter te olhado outra vez, Ficar acordado até depois das seis, Só pra ver o sol nascer, Sonhar os sonhos mais loucos com você. Eu vou dizer, Me arrependi de não ter te abraçado outra vez, Não ter te beijado uma última vez, Não ter te olhado outra vez, Ficar acordado até depois das seis, Só pra ver o sol nascer, Sonhar os sonhos mais loucos com você. Eu vou dizer, Quem sabe ainda é tempo, Pode ser a qualquer hora. Ah, esse tom de voz eu reconheço, Postura de medo e desejo, Tô aplaudindo a sua coragem, De me ligar. Eu, Achei que só tava alimentando, Com a loucura da minha cabeça, Mas quando ouvi sua voz, Respirei aliviado, Tanto amor guardar, Tanto tempo, A gente se perdendo a dor, Por contar de outra pessoa, Só dá pra saber, Se acontecer, Se acontecer, Vestinha preto antes, No fundo sempre fomos bons amantes, E na hora que eu te...